Salmo 128 Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e busca andar em seus caminhos. Comerás do fruto do teu trabalho, serás feliz e próspero. Tua esposa será como videira frutífera em tua casa. Teus filhos serão como brotos de oliveira ao redor de tua mesa. Eis como será abençoada a pessoa que teme o Senhor. Que o Senhor te abençoe desde Sião, para que contemples a prosperidade de Jerusalém todos os dias de sua vida. Que alcances a fidelidade dos filhos de teus filhos e vejas a paz sobre Israel.